A bola já para o João Mário, vai tricultando, vai para a linha de fundo, perante a marcação do André Fusano, vai meter a bola para a transa, a bola para o Zé Pedro, Zé Pedro devolve a bola para o João Mário, olha para a área, vai cruzar, mete a bola para a zona de tiro, para o André Franco, vai bater, bateu o golo! GOL PORTO! Grita! Grita que é do Porto do Dragão André Franco! GOL PORTO! André Franco, Patinho Feio, da equipa de Conceição, a bater de pé esquerdo para a direita da bariza de Daniel, fazendo o primeiro e a alegria azul e branca aqui, em Trás-os-Montes e Ricardo Vieira. É, acordam aqueles muitos adeptos do Futebol Clube do Porto lá no Topo Norte, agitam as bandeiras após este golo da equipa do Futebol Clube do Porto, e foi um médio de 25 anos, André Franco, com esse tal pé esquerdo, que hoje tem usado mais do que o direito, por força das circunstâncias, está a jogar no corredor esquerdo e à entrada da área. Olhou para a baliza, atirou junto ao posto direito de Dani, e sem hipótese o guarda-redes do Vilar Perdizes para evitar aquele que foi o talvez primeiro lance do perigo da equipa do Futebol Clube do Porto, está feito o primeiro. Está bem trabalhado por Dani González, vai meter a bola já para o toque de calcanhar, bem também do PPP, dá a bola para o espaço onde está a dominar a equipa portuguesa, a bola para a área, para Navaso, vai no lado esquerdo, tenta dominar, bateu o cruzamento, André Franco, GOLO! GOLO! Eva Nilsson! Grita! Grita que é do Porta do Dragão! GOLO! Porto! Trabalho à esquerda! Eva Nilsson entrou e cabeceou para o fundo da baliza, do Vilar de Perdizes, aumentando para 2-0 e pondo a eliminatória em seu sítio, como dizem os espalhóis, Ricardo, o Porto vai avançar na competição, é um golo fácil, todo ele trabalhado à esquerda, do ataque da equipa de Sérgio Conceição. É, e de pronto o Eva Nilsson a bater no peito, no sinal, no símbolo do futebol Clube do Porto, mas não esqueceu aquele feio trabalho de André Franco, que ganhou a bola no corredor esquerdo e depois com a canhota cruzou direitinho e fácil para a cabeça do brasileiro, que se limitou a empurrar para o fundo das redes de Daniel Gomes, é o terceiro do brasileiro Eva Nilsson nesta temporada, ele que toma-lhe o gosto aos golos, volta a marcar depois desse golo caseiro. Tchau, 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 tchau.